Senhor presidente, deputado Jorge Ato, senhores deputados, assessores e funcionários que se encontram aqui no plenário, a todos que nos assistem pela TV Assembleia, senhores policiais militares aqui presentes, hoje nós estamos aqui com a visita do meu amigo Coronel Perrota, eu queria apresentar a todos aqui, oficial médico da Polícia Militar, um dos grandes oncologistas aí do AC Camargo, o Coronel Perrota é nosso amigo há muitos anos e tem apoiado muito a nossa família, obrigado doutor pela presença, seja bem-vindo, é um prazer vê-lo aqui conosco. Senhor presidente, hoje não é um dia especial para o Exército Brasileiro, eu até fiz questão de estar aqui hoje, inclusive portando a Ordem do Mérito Militar, uma condecoração que eu recebi dia 19 de abril do ano passado, hoje pela manhã nós tivemos o evento aqui no Comando Militar Sudeste, onde foram comemorados os 369 anos do Exército Brasileiro, uma solenidade presidida pelo general do Exército Cid, uma pessoa, um grande soldado, excelente profissional, e sob o comando do general Cid hoje, nós tivemos também a solenidade de comemoração dos 369 anos do Exército Brasileiro. Antigamente nós comemorávamos o dia do soldado como sendo o dia do Exército, o dia 25 de agosto. Mas essa data passou por dia 19 de abril, pelo seguinte, ainda durante o período colonial na Batalha de Guararapes, no contexto das invasões holandesas no Brasil, os efetivos portugueses eram formados majoritamente por brasileiros, e esses brasileiros eram brancos, negros e ameríndios. Por isso, 19 de abril de 1648, data da primeira batalha, é tido como aniversário do Exército Brasileiro. Ou seja, no dia 19 de abril de 1648, na Batalha de Guararapes, na primeira Batalha de Guararapes, o Brasil participou com efetivos totalmente mesclados, miscigenados, brancos, negros, ameríndios, como o nosso povo até hoje. Nós não temos o brasileiro só branco, só negro, só índio, nós temos aqui as nossas raças mescladas. E é por isso que nos faz um povo diferente, um povo alegre, um povo da paz, que nós precisamos ainda aprender a cultura de segurança, mas é um povo que se destaca dos demais povos. Então, eu quero aqui publicamente transmitir ao Exército Brasileiro parabéns pelos 369 anos, esses homens e mulheres que defendem a nossa nação, o nosso continente, as nossas fronteiras secas, são pessoas que realmente permitem que o cidadão brasileiro durma em paz. Mudando de assunto, senhor presidente, ontem aqui na Assembleia, nós tivemos um evento, presidindo o evento, do lançamento de uma revista destinada ao motociclismo. A revista Cross na Veia foi lançada ontem aqui na Assembleia Legislativa, que é uma revista que fala sobre motociclistas, fala sobre motoclubes e equipamentos e tudo mais que fala do motociclismo. E é uma causa que eu abracei aqui, porque eu sou motociclista desde quando eu era jovem tenente na Polícia Militar, fiz o curso de motociclismo na Polícia, e desde aquela época participo ativamente da vida de motociclista, inclusive, nessa revista nós temos uma matéria nossa aqui, falando também da nossa vida de motociclista e da nossa situação aqui de parlamentar. Então dizer que, como deputado, nós já presidimos aqui a frente parlamentar em defesa do motociclista, também o ano passado nós promovemos aqui o primeiro Parlamoto, e se tudo der certo esse ano, em agosto, nós estaremos fazendo e presidindo, junto com todos os motoclubes, o segundo Parlamoto, que é o encontro das motocicletas aqui na Assembleia Legislativa. Falando de Polícia Militar, eu trago alguns dados aqui para os senhores terem noção da grandeza do serviço da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Em 2016, nós tivemos números estrondosos. Eram 90 mil homens e mulheres patrulhando nos 645 municípios do Estado de São Paulo. Para os senhores terem ideia, foram efetuadas 38 milhões de chamadas para o telefone 190. Esses 38 milhões de chamadas para o 190 acabaram se transformando em 5 milhões e 600 mil ocorrências. Vejam que número exorbitante. O Estado de São Paulo hoje tem aproximadamente 225 mil presidiários, ou seja, pessoas presas nos diversos presídios, CDPs, nas cadeias, como é vulgarmente chamado. 225 mil pessoas. Olhem que número estranho. Só em 2016, a Polícia Militar efetuou a prisão, só para terminar, senhor presidente, efetuou a prisão de 114 mil presos em flagrantes, mais 27.500 presos recapturados e 21.800 adolescentes. Se nós formos juntar só o número de presos em flagrante e presos recapturados, nós já temos um número praticamente de 140 mil, arredondando, 140 a 145 mil pessoas presas e recapturadas em 2016. Isso é porque tem muita gente que critica a polícia e fala que a polícia não trabalha. Só em 2016, 140 mil pessoas aproximadamente foram colocadas na cadeia. Se elas saíram, é problema da justiça, não é problema da polícia. Então, quem tem que ser cobrado é a justiça brasileira. 34 milhões e 600 mil intervenções policiais, 4 milhões e 800 mil auxílios à proteção e proteção à população, 11 mil armas de fogo apreendidas, 90 mil veículos recuperados, 139 toneladas de drogas ilícitas apreendidas. Isso só em 2016. Só para os senhores terem uma ideia do serviço da Polícia Militar. Então, aqui, além do Exército Brasileiro, quero saudar e parabenizar pelos 369 anos. Eu não posso deixar também de parabenizar e saudar a nossa querida Polícia Militar do Estado de São Paulo pela excelência nos serviços, pela segurança que traz diuturnamente a todos os cidadãos paulistas e a todos os cidadãos que vivem no Estado de São Paulo. Muito obrigado, senhor presidente.